Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo pra vocês. Dando continuidade àquela sequência de vídeos que eu faço de demônios que viraram deuses e deuses que viraram demônios, eu vou colocar mais um vídeo que fala da egrégora africana e um pouquinho da egrégora do Japão, a egrégora japonesa, mais especificamente falando do shintoísmo. Quanto à egrégora africana, eu vou falar um pouco de Exu. É um assunto muito complicado, gente, porque desde o início do meu canal do YouTube, e isso já tem muitos anos, todas as vezes que eu falo de Exu é uma chuva de xingamento, mas é um negócio absurdo. As pessoas não entendem, a fé às vezes dá uma cegada nas pessoas, que a Umbanda não tem uma linha certa. A Umbanda tem várias vertentes, várias sequências. Você vai num centro, ele é umbandomblé, que é umbanda com um candomblé. Você vai no outro, é umbandeque, umbanda com Kardec. Você vai no outro, é uma outra vertente. Não há uma concordância dentro da Umbanda, até com orixás. Não há. Não vem me dizer que eu estou errado, que eu estou certo, que eu estou... Isso ou aquilo. Todos os meus vídeos, quando eu falo nesse assunto, têm bibliografia. No final desse vídeo, se vocês forem até o final, vocês vão ver a lista de vídeos e sites da internet que eu pesquisei nesse vídeo. Inclusive, lá onde tem o texto, eu coloco lá de onde eu tirei o texto. Portanto, gente, antes de falar alguma coisa, de criticar ou xingar, não é que eu não goste de crítica. Às vezes uma crítica construtiva é legal. Mas antes de xingar, leiam os livros que estão na bibliografia. Saibam de onde eu tirei isso. Eu não tirei da minha cabeça. Tá bom? E depois vocês, então, questionem. Também baseados em bibliografia também. A gente não pode nunca sacar as coisas da cabeça. A gente tem sempre que ter a origem das coisas. E a maioria dos meus vídeos são pautados nisso. Eu coloco onde eu tirei as coisas. Então vejam esse vídeo, o meu canal. Vocês sabem que é um canal que não é para ser o dono da verdade. É um canal para dizer assim, gente, olha, esse assunto está aqui. Se você quiser se aprofundar, estuda. É esse que é o objetivo do canal. Tá bom? Então aí, espero que vocês gostem do vídeo. Passando agora para a egrégora africana. Os eixus, esses eixus que têm nomes hoje aí, são também nomes de eixus relativamente recentes. Se a gente começar a fuçar na literatura e encontrar que os eixus primitivos, que eram realmente seres bem, digamos assim, para o lado de um daimon mesmo, hoje a umbanda está evoluindo. Eu não chamaria isso de evolução, mas a umbanda está mudando. Muita gente já está considerando o eixu como sendo bonzinho. Na realidade, eu não sei se é a evolução da umbanda ou se é involução do umbandista, se é coisa da cabeça de certas pessoas. Na realidade, a história da umbanda, se você olhar realmente pelos documentos acadêmicos, por documentos realmente que existem, em livros que realmente têm bibliografia, ela foi se evoluindo aos poucos. Você tem a umbanda primitiva e esses eixus aqui, na realidade, são eixus da umbanda primitiva. Por exemplo, tem um eixu que é o eixu Yangui, talvez seja o eixu mais primitivo que a gente entende da história da umbanda. Tem múltiplas formas e é um eixu que está criado a ritos de criação, é um rito que está mais para a Grégora de Astaroth, é um eixu que eram feitos rituais de magia sexual. Sim, na magia africana existia, sim, também magia sexual. Aí começaram as egrégoras mais modernas e a própria influência do ocidentalismo, do cristianismo, passando tudo isso para coisas demoníacas. E o eixu, os primeiros eixus, eles foram ligados a grandes sacerdotisas de Oxum. A palavra eixu deriva de Oxum. Então, aqui a gente tem diversos eixus, que a gente vai ver que as propriedades deles não são tão malignas assim. Por exemplo, o eixu Agbar, que é um eixu que cuida dos ancestrais, é o chefe dos rituais com os ancestrais. A gente tem o eixu Igbaquetá, que é o eixu da terceira cabaça. A gente tem o eixu Okotó, que é o eixu do caracol, o eixu do infinito. O Bababá eixu, que é o pai de todos os eixus. O eixu Odara, que é o senhor da felicidade, ligado a Orixá Lá, que é um orixá. Se você ver Orixá Lá e passar para o nome de um orixá, Oxalá, você vai ver que muita coisa derivou disso também. Eixu Ozijé, que é o mensageiro divino. Eixu Eleru, que é o senhor do carrego ritual, do descarrego. O eixu Gabar e Jó, que é a boca coletiva dos orixás. Eixu Eleg Bará, que é o senhor do poder mágico. Eixu Bará, que é o senhor do corpo. Eixu Lonan, senhor dos caminhos. Eixu Lobé, senhor da faca. Eixu Lebo, senhor das oferendas. Vocês sabem que o umbandista chama... Qual é o nome que eles dão para a oferenda? Ebo. Oferenda Ebo, Eixu Lebo. Eixu Alafiá, que é o senhor da satisfação pessoal. Eixu Oduso, que é o senhor que vigia os Odus. Que são Odus, tipo umas almas errantes. É como se fosse a alma penada, mas no Candomblé. Mais eixus antigos. Olha bem, dentro das linhas da umbanda, cada orixá tem uma linha de eixu. Hoje, aqui no Brasil, a umbanda diz que normalmente os eixus são da linha de Ogum. Na realidade, cada orixá tem eixus dentro da sua área de abrangência. E fazem esses eixus, aquele trabalho que nenhum orixá quer fazer. Na realidade, eu chamaria o eixu, o varredor da egrégora de umbanda. O cara que tem aquela tarefa mais humilde e que ninguém quer fazer. Aquela mão de obra bem, entre aspas, desqualificada. Então, aqui a gente tem eixu Akezan, que é o eixu dentro da linha de Oxumaré. A gente tem eixu Gelu ou Igelu, que é também do orixá chamado Osolufun. Esse eixá, ele é bem... Muito poucas linhas de umbanda, Candomblé falam dele. Mas é um orixá que existe, mas ele não é muito conhecido hoje no Brasil. Eixu Ina, responsável pela cerimônia do Ipade, regulamentando o ritual. Eixu Onan, acompanhou Oxum Oyá, Ogum, responsável pela porteira do Ketu. Há uma tendência muito grande aqui no Brasil de se misturar egrégoras. Eu sou contra, mas às vezes a gente tem que entender que tudo evolui. Isso aí pode ser uma evolução. Então, a gente tem o eixu Ajonan, que ele tinha o seu culto forte da antiga região Ijezá. Eixu Lalu, acompanha Ode, Ogum e Oxalá. Quer dizer, na realidade, esse eixu atende a três orixás. Ode, Ogum e Oxalá. Então, a gente tem eixu Igbarabó, que acompanha Iemanjá e Xangô. Eixu Tiriri, acompanha Ogum. Esse eixu ainda é bem conhecido no Brasil. Tá? É muito conhecido no Brasil. Eixu Foki, ou eixu Bará, ou eixu Baratoqui, acompanha Oyá e outros orixás. A gente tem eixu Lajiqui, ou Bará Lajiqui, acompanha Ogum, Oyá e as posteiras. Eixu Xigidi, acompanha Omulu, Nanã, etc. Eixu Langiri, acompanha Osogian. Eixu Ale, acompanha Omulu. Eixu Alaqueto, acompanha Oxóssi. E por aí vai. Em egrégora Africana, tudo isso que eu falei para vocês, pode ter alguma modificação, dependendo da região do Brasil, aonde a gente vai. Ok? Então, não considerem isso aí uma ciência exata. Na realidade, eu estou colocando aqui para vocês entenderem a origem dos eixus, dos demônios e tudo mais. Mas vocês podem... Isso acompanha muito quando eu faço o vídeo, né? Que eu falo, ah, eixu, tal orixá corresponde a tal santo da Igreja Católica. Vem vinte brigar comigo. Dizer que não é. Só que cada um desses vinte diz que é um santo diferente. Não existe uma codificação, por exemplo, como existe no Espiritismo, né? Então, a gente sabe que o Espiritismo kardecista foi o Kardec que codificou. Então, ele é igual para todo mundo. Os ritos afro, tanto umbanda quanto candomblé, não existe essa codificação. Vai muito da cabeça dos chefes de terreiros por aí. Ok? Então, por isso que eu digo, falar de umbanda é tão complicado quanto você falar dos evangélicos. Dos evangélicos, que eles me batem do mesmo jeito que os evangélicos, tá? Então, é bem complicado. Mas o intuito aqui é só para eu dizer para vocês esse conceito da origem de demônio ou de daimon. Bom, vamos falar um pouquinho agora de outra egrégora, que é a egrégora japonesa. A gente sabe que o Shintoísmo é uma religião japonesa, uma religião que prega, em primeiro lugar, o patriotismo. Então, o Shintoísmo é muito atrelado à pátria. Inclusive, os samurais, o Bushido, que é a egrégora dos samurais, Bushido vem de Amaterasu, que é uma deusa do Shintoísmo. Então, a gente vai ver que muita coisa do Japão, inclusive na Segunda Guerra Mundial, a gente viu que o Japão aboliu todos os cultos e deixou ficar o Shintoísmo. Mas o Shintoísmo também tem os seus demônios, também tem os seus entes de mão esquerda, né? E um ente aqui de mão esquerda do Shintoísmo, que é bastante interessante, é Izanagi e Izanami. Então, Izanagi e Izanami geraram todos os outros Kami's do mundo. O que é um Kami? Um Kami é um daimon, tipo um daimon. Izanami morreu ao dar a luz ao Kagutsuki, que é um, digamos assim, entidade, demônio. Mas não é o demônio que a gente conhece hoje, porque é outra egrégora. Kagutsuki é a encarnação do fogo. Então, tem uma série de histórias aqui, de lendas, né? Está aqui, perdido em raiva, Izanagi matou Kagutsuki. Sua morte também criou dezenas de divindades. Izanagi, inconformado com a morte de Izanami, empreendeu uma viagem a Iome, ou a Terra Sombria dos Mortos. As saídas de Iome são guardadas por criaturas terríveis. Olha a mitologia grega com o cão Cérbero, que toma conta da porta do inferno. Guardada por criaturas terríveis e é onde os mortos vão para, aparentemente, apodrecer por tempo indefinido. Uma vez caída lá, a alma nunca poderá voltar à Terra dos Vivos. Olha, gente, o conceito de céu, de inferno. Quer dizer, cada religião tem o seu céu, tem o seu inferno, tem os seus demônios. Isso é importante a gente dizer isso, para a gente evitar que muita gente misture. Já está parecendo aí uma goécia luciferiana. Isso, pelo amor de Deus, gente. É bem complicado. Então, continuando. Ela, prometendo retornar, diz que vai para o submundo e que lá ele não poderia ir, tendo que esperar. Izanagi espera, mas depois de muito tempo, resolve quebrar a promessa e vai atrás de Izanami. Izanagi procura Izanami e rapidamente a encontrou. Inicialmente, Izanagi não poderia vê-la, porque as sombras a escondiam. Mas ele pediu a Izanami para ela voltar com ele. Izanami disse que era tarde demais, pois já tinha comido o alimento do submundo e pertencia agora à Terra dos Mortos. Olha quantas lendas egípcias, de deidades egípcias e deidades gregas, não tem essa... não parece com isso. Ela não poderia voltar à vida. Izanagi ficou chocado com a notícia, mas concordou em retornar ao mundo superior. Mas antes pediu para deixá-lo dormir na entrada do submundo. Enquanto ele dormia ao lado dela, Izanagi pega um pente que prendia o cabelo de Izanami, acendendo o fogo para usar como uma tocha. Sob a luz da tocha, ele observa a forma horrível de Izanami, outrora, bela e graciosa. Lembra a história da Medusa? Ela era bonita e tal, a mesma coisa. Agora era uma forma de carne em decomposição que dava luz a vários demônios, com vermes e criaturas demoníacas desde antes sobre seu corpo. Ela, percebendo a audácia do seu marido, manda os demônios o perseguirem, fugindo das criaturas demoníacas. Izanagi pega o pente e o quebra, jogando seus pedaços no chão. Os demônios famintos devoram os brutos de bambu que surgiram do pente. Izanagi foge dos demônios e, rolando uma pedra enorme, os prende no Yomi. Izanagi, furioso por Izanami lhe trair, usa os poderes do sol e destrói todos os demônios. E assim começou a existência da morte, causada pelo orgulho de Izanami. Então, essa é uma das lendas de origem da parte demoníaca do extintoísmo. Enquanto Izanagi purificava-se no rio após se recuperar de sua decidão em Yomi, diversas divindades eram formadas em ornamentos e impurezas que desprendiam de seu corpo. Diversas divindades surgiram quando ele mergulhou na água para se purificar. Os kameis mais importantes foram criados de seu rosto. Amaterasu, que passou a ser uma deusa, talvez a deusa principal do Japão, que é a encarnação do sol, que foi a partir do olho esquerdo. Tsukuyomi, a encarnação da lua, seu olho direito, sempre sol e lua, como divindades. Susanu, a encarnação do mar, do seu nariz. Izanagi dividiu o mundo entre eles. A deusa Amaterasu herdaria os céus. Tsukuyomi tomaria o controle da noite. Susanu seria o deus da tempestade e dos mares. Então, aqui é uma espécie de origem do mundo dentro do extintoísmo. E essa separação do bem e do mal também dentro da egrégora do extintoísmo. Continuamos. Aqui tem a história de Susanu também, tem a lenda de Susanu, descontente com a negociação destinada a remediar uma disputa entre seus dois irmãos, fez grandes partifarias à irmã Amaterasu, deusa do sol a ponto de fazer fugir para uma caverna, chamado Iwado, deixando o mundo na escuridão. Todos os outros kameis reunidos concebem então um plano para fazer sair. Com um grande alarido, gritos e risos despertam a curiosidade da deusa solar, que eleva a entreabir a entrada da caverna. Atraída por um espelho colocado à sua frente, acaba por sair. Sendo então fechada a caverna para impedir de que entrasse novamente. Garantida de nova luz, Susanu é condenado a pagar uma multa e a ser desterrado no céu. Olha o anjo caído aí. Mais tarde, ele arrepende-se e acaba por presentear a irmã com um esplêndido sabre retirado do corpo de um dragão que ele matou. Susanu aparece em várias histórias. Uma história fala do comportamento impossível de Susanu contra o Zanag. O Zanag, cansado de sofrer ataques de Susanu, desapareceu no Yomi. Susanu, desgostoso, concordou, mas tinha negócios inacabados para resolver primeiro. Ele foi para Takamagahara, que é o céu, para dizer adeus a sua irmã, que era Amaterasu. Amaterasu sabia que seu irmão não tinha boa intenção em mente e se preparou para a batalha. Amaterasu, pensando que Susanu queria o Takamagahara para si, vai ao encontro de Susanu. Susanu propõe um acordo para provar que suas intenções são boas. Amaterasu concorda. Primeiro Amaterasu pega a espada de Susanu e cria três deusas. Munakata Sanjojin. As Munakata Sanjojin. Então, Susanu pega um colar de joias de Amaterasu e nascem cinco deuses. Todos homens. Amaterasu diz que os deuses que nasceram a partir do colar de joias foram feitos a partir de um objeto seu. Portanto, são filhos dela. Amaterasu afirma também que as deuses que nasceram da espada são filhas de Susanu. Todos os deuses dominavam o elemento de criação e da destruição. Isso é igual em qualquer um. O ar, a luz e a natureza. Ambos os deuses reivindicaram a vitória. A insistência causou violência às campanhas, que atingiu seu clímetes quando Susanu jogou um cavalo morto celestial sob os teares das criadas e tecelãs de Amaterasu, onde uma de suas criadas morreu. Amaterasu fugiu e se escondeu na caverna chamada Iwaiado, enquanto a deusa do sol desapareceu e as trevas então cobriam o mundo. Se você olhar aqueles vídeos de fantasia, que havia as trevas porque tal Deus desapareceu, tudo isso tem aí uma história e uma visão bem interessante. E a gente tem Izumo. Então, Susanu desce a Izumo nas proximidades de um rio, hoje conhecido como Hiikawa. Lá Susanu percebe Hashi sendo carregado pela correnteza e decide subir o rio. Susanu encontra o casal de idosos, Ashinajishi e Inatejishi, chorando. O casal tinha oito filhas, porém um monstro Yamata, japonês tinha que ter um monstro, do Oroki que possuía oito cabeças, oito caudas e olhos vermelhos. Vinha uma vez por ano e comia uma de suas filhas. Sua última filha, Kushinadahimi, estava prestes a ser devorada. Susanu percebeu na relação do casal de idosos com a deusa do sol, Amaterasu ofereceu sua ajuda. O casal então promete a mão de sua filha se Susanu exterminasse o tal monstro. Susanu mata Yamata no Oroki e se casa com Kushinadahimi e constrói um castelo para morar com ela. Então, Onamuji era descendente de Susanu. Ele, junto com seus muitos irmãos, concorreu à mão da princesa Yakami de Yanaba durante a viagem de Izumo para Inaba. Onamuji sofreu muito devido à viagem de seus irmãos. Perseguido por seus inimigos, ele se aventurou no reino da Susanu-o, onde encontrou com a filha do deus vingativo. Suzerihime, Susanu-o, testou várias vezes Onamuji, mas no final, Susanu aprovou Onamuji e previu sua vitória contra seus irmãos. O Alkunidushi e Sukunashikona desenvolvem o Ashihara no Nakatsunune, criando as regras da agricultura, medicina e magia. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, é só falar aí nos comentários que querem mais ou não querem mais, tá bom? E eu coloco mais ou menos vídeo. Perfeito, gente? Gente, eu gosto sempre de, ao final do vídeo, agradecer a esses que estão aqui. Porque esses, gente, é que estão me incentivando a continuar com o canal. Esses que estão me mostrando. Não, Ailton, você está aí no caminho certo. O que você está fazendo? Eu estou gostando, eu estou aprendendo alguma coisa. Que são os membros do clube de canais. Tá bom? Quer ser membro do clube de canais? Tem um botão escrito assim, seja membro. Clica ali e escolha o nível aprendiz, que você paga só R$ 2,99 por mês. Não esqueçam que é sempre mensal, onde você simplesmente só vai ajudar o meu canal. Tá bom? Tem o segundo nível, que é o nível companheiro. Você vai pagar R$ 7,99. Aí você vai ter direito a todos os meus cursos, gente. Já tem um curso de cabala completo no canal. Tem um curso de tarô, que eu estou já partindo para a parte de jogos. Como é que são feitos os jogos. Falei um pouquinho dos arcanos. E agora eu vou falar como são feitos os jogos. Depois vão vir outros vídeos de outros temas. Sempre no formato de curso. 15 aulas por semana. Toda semana, todo sábado, eu subo 15 minutos de aula. Perfeito, gente? E tem o nível mestre. Você paga R$ 99,99 por mês. Aí você tem direito a tudo do canal. É lógico. E ainda vai me ajudar mais ainda. Como muita gente tem me ajudado. Eu já estou até procurando aí uma câmera boa. Para eu poder usar, em vez dessa webcam que eu estou usando aqui. Tá bom, gente? Olha, muito obrigado por tudo. Não esqueçam, gente. Se você não pode ser membro do clube do canal, se inscreve no canal, pelo menos. Por incrível que pareça, o meu canal tem hora que ele diminui os meus inscritos. Ele aumenta um pouquinho, diminui, aumenta um pouquinho. Eu nunca saio dessa R$ 69, R$ 400, R$ 69. Eu estou sempre nessa coisa. Eu nunca sobe, nunca desce. Não sei, é uma coisa que eu fico pensando. Será que isso é normal, né? Bom, tá? Eu não estou aqui para ficar discutindo. Para mim, tá bom. Eu não quero mais inscritos. Lógico, uma plaquinha aqui atrás seria uma coisa ótima, né? Mas para esse tipo de canal, eu sei que é um pouco difícil. Tá bom? Então, gente, olha, muito obrigado por tudo. Vida longa e próspera, Ailton Alves. Tchau, tchau.